Entrevista com o lateral direito Rodrigo, autor do gol da vitória do Botafogo sobre o Paraná Clube no sábado por 1 a 0. Rodrigo, a importância dessa vitória do Botafogo sobre o Paraná e a caminhada rumo aí para buscando a vaga no G4. Primeiramente, bom dia ou boa tarde para quem estiver vendo a entrevista. Feliz demais com uma vitória, com o nosso triunfo, com a nossa entrada no G4. Um passo muito importante para o nosso pensamento que primeiramente é a classificação. Então a gente fica muito feliz, muito feliz, mas sabendo que temos ainda uma caminhada longa para conquistar esse primeiro objetivo. Rodrigo, outra pergunta. Em pesquisa que fizemos, encontramos que você fez dois gols nas temporadas 2017 e 2018. Agora você já chegou a dois gols e tem mais jogos pela frente para aumentar a artilharia. Dá para dizer que você está vivendo um dos seus melhores momentos da carreira? Sim, posso dizer que é um dos melhores momentos da minha carreira. É uma das características minhas fazer alguns gols, mas não muitos. Dois, três por temporada. Eu preciso bater essa meta de dois, fazer três, quatro gols se possível. E poder ajudar a minha equipe de qualquer maneira, seja com gol, seja defendendo uma jogada. O importante é a gente conseguir os objetivos, as vitórias nas partidas e alcançar esse acesso que a gente tanto deseja. Rodrigo, como que é a decisão no momento das cobranças de falta? O Argel pede que todas as faltas de frente para o gol sejam batidas por você, mas qual é a conversa dentro de campo que algumas vezes é o Xuxa que cobra as faltas? Nós treinamos, tem a meritocracia também. Eu sei que todos os batedores têm qualidade. O professor Argel nas bolas de longa distância é que direciona meu nome, mas lá dentro de campo a gente, pela união, pela nossa confiança um no outro companheiro, a gente acaba revezando e não só eu fico a cargo de bater as bolas paradas. E Rodrigo, como que foi marcar para você o seu primeiro dia, um gol no primeiro dia dos pais, depois de saber que sua esposa está grávida? Eu tinha marcado o gol contra o Criciúma, a gente já sabia que ela estava grávida, aí eu fiz uma homenagem para o meu filho Antônio, que vem aí no começo do ano que vem. E ontem foi mais especial, ontem não, no dia do jogo contra o Paraná no sábado, foi mais especial por conta do momento, do dia dos pais, do jogo, da dificuldade que foi, então eu fiquei muito feliz e honrado por ter feito esse gol e o mais importante que é a vitória e os três pontos. Para terminar, Rodrigo, projetar essa semana de trabalho aí e o duelo contra o Mirasol. A gente vai trabalhar bastante, caprichar nos erros que a gente teve nessa partida, melhorar no que tem que melhorar e sabemos do adversário que a gente vai enfrentar, que é um adversário muito qualificado, que nos venceu no primeiro turno e a gente pode ir lá na casa deles e vencer como eles fizeram aqui na nossa casa, mas sabendo que é uma partida muito difícil fora de casa.